Eu não sei o que devo fazer Eu não sei como amar você Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que lembres de mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que me amizasse? Outra vez eu estou aqui Pra entender quem tu és em mim O teu amor cobre o que é errado O teu perdão apaga o meu passado Eu vivo outra vez Vivo outra vez Eu sou como um vento passageiro Tu és a estrela lá no céu Brilha em mim, Senhor Brilha em mim, Senhor Eu sou como chuva de verão Tu és o meu sol de amor Que enche-me de calor Que enche-me de calor Outra vez Eu estou aqui Pra entender quem tu és em mim O teu amor cobre o que é errado O teu amor cobre o que é errado O teu perdão O teu perdão apaga o meu passado O teu perdão apaga o meu passado E eu vivo outra vez Vivo outra vez Vivo outra vez Eu sou como um vento passageiro Tu és a estrela lá no céu Brilha em mim, Senhor Brilha em mim, Senhor Brilha em mim, Senhor Eu sou como chuva de verão Tu és o meu sol de amor Que enche-me de calor Que enche-me de calor Que enche-me de calor Que enche-me de calor Eu vivo outra vez Viva outra vez Brilha em mim, Senhor Brilha em mim, Senhor Eu vivo outra vez Vivo outra vez Brilha em mim, Senhor Brilha em mim, Senhor